Fala meus amigos fãs de GTA, tudo beleza? Tô trazendo aqui pra vocês o primeiro glitch do canal Solo massivo, tá certo? Não tem necessidade do kit glitch Que é complexo, com e etc Você vai precisar do ArenaWare Vai precisar também de uma garagem próxima à ArenaWare com fajo Com a motinha fajo E carro gratuito, tá certo? Vou cortar o vídeo aqui e vamos pro glitch, tá certo? Prepare seu cafezinho quentinho, se aconchega no sofá e vem com a gente E aí então pessoal, se você já tá com seu lanchinho pronto Já se achegou no sofá, então bora pro glitch Primeira coisa com carro gratuito é vir buscar a mulher que trabalha na rua Por volta das 22 horas no jogo Vim pegar aqui a mulher que trabalha na rua, tá certo? Você vai precisar deixar ela um pouquinho doida Meio agitada, nervosa É bem simples, é só pegar uma arma e dar um tiro Feito isso, tu vai até aqui na ArenaWare Tá certo? E vai ter essas duas Esses dois postezinhos aqui Separar entre eles, tá certo? Pra ela não sair Você vai apertar o triângulo pra sair do veículo Vai abrir a... Entrar no motoclube Se tornar presidente Aí você vai se afastar do veículo Até você poder ter... Chamar o... A motinha Lembrando que essa motinha tem que ser aqui Que tá aqui perto do... Da ArenaWare A garagem Porque é ela que você vai substituir Você vai chamar a fajo Tá certo? Ela não vai aparecer Feito isso, você vai lá na sua ArenaWare Buscar o veículo que você quer duplicar É... Lembrando, galera Se você gostar do... Do glitch Se você gostar aí, né? Faça o favor de... Me dar uma força aí também Curtindo o vídeo Se inscrevendo, tá certo? Pra poder trazer conteúdo pra vocês Trazer... Sempre novidades pra vocês Tá certo? É... Aí... Então vou voltar aqui Você pega o... O veiculozinho Que você quer duplicar Vai lá pra fora Chegando aqui fora Você vai atirar na... Na mulher Que tá dentro do veículo Feito isso Já vai trocar a placa Você matou ela Já vai duplicar, ó Pronto O carro voltou O carro sumiu Basta voltar lá pra... Na garagem E já vai ter duplicado o veículo O... O mais ruim Da duplicação Na verdade Não é nem ruim É só o que vai causar o desafio É o tempo Porque só funciona Das vinte e duas Às cinco da manhã Às quatro Na verdade Das vinte e duas Às quatro É... Aí você vai ter que esperar Bater esse horário toda hora Mas aí, ó Rápido Bem simples Solo E é isso aí, galerinha Se você gostou Então compartilhe Com seus amigos Se inscreva no canal Ative a notificação Que saindo Glitch novo A gente traz pra você Em primeira mão Tá joia? Muito obrigado Pelo seu tempo Um abraço Fique com Deus Até a próxima Fui! Fique com Deus